Em uma realidade onde robôs estão por toda parte e se tornam os melhores amigos das crianças, um garotinho descobre que seu robô é diferente de todos os outros. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHead e hoje nós recapitularemos a história do filme Ron Bugado, de 2021. Então preparem-se e é hora do recap! Uma super empresa de tecnologia chamada Bolha lança o seu mais novo produto voltado inteiramente para crianças e adolescentes. Mark, o CEO da companhia, apresenta seu novo projeto. O Bolha Bot. Esse dispositivo consiste em um pequeno robô que contém o algoritmo da amizade. Além de se tornar o melhor amigo de seu usuário, sua missão é também ajudá-lo a encontrar outros amigos ao redor do mundo. Ellie, uma garota que estava presente no auditório durante o lançamento, foi escolhida para ganhar o primeiro B-Bot. Mark usa todas as informações presentes nas redes sociais da menina para ajudar o robô a conhecê-la. Alguns minutos depois, a criatura já sabia tudo sobre Ellie, inclusive seus desenhos e brincadeiras favoritas. O B-Bot possui infinitas skins e uma variedade de funcionalidades maior do que a de um smartphone. Dentre elas está o projetor imersivo de 360 graus, que permite ao usuário se inserir em um novo universo. Com todas essas vantagens, é fácil imaginar que o B-Bot se tornou um objeto de desejo entre os jovens. Em poucos meses, todos os adolescentes tinham seu próprio amigo robô, exceto Barney. Enquanto vai para a escola com seu patinete, o garoto vê seus colegas se divertindo com seus B-Bots. Ao passar em frente à sede da bolha, o garoto fica maravilhado e, em um momento de distração, quase acaba sendo atropelado por um caminhão que estava carregando uma nova leva dos robôs da amizade. O motorista consegue frear a tempo e Barney sai ileso, mas um dos robôs cai do caminhão e fica danificado. O menino continua seguindo o caminho para a escola e precisa enfrentar mais um dia, sendo considerado o esquisitão do colégio. Enquanto alguns alunos brincavam com seus robôs, o rapaz se assusta e acaba deixando alguns panfletos caírem de sua mochila. Em seguida, Savannah aparece e descobre que aqueles panfletos, na verdade, eram convites para a festa de aniversário de Barney. O garoto tenta disfarçar e esconde os convites. Sua família é um tanto peculiar se comparada aos familiares de seus amigos, então ele não se sentia confortável em levar ninguém para sua casa. Como estava atrasado para a aula, Savannah decide deixar Barney em paz. Antes de ir para sua sala, ela se despede de seu bebote, deixando a criatura na prateleira, ao lado de outros robôs. Na parede havia apenas um espaço vago, onde deveria estar o amigo robô de Barney, porém o garoto sabia muito bem que sua família não tinha dinheiro para dar um daqueles brinquedos para ele. Durante o recreio, o rapaz até pensa em se enturmar com seus colegas, mas desiste antes mesmo de tentar. Sua professora, a senhorita Thomas, conta que Donka, a avó do garoto, ligou para a escola para informar que era aniversário de Barney naquele dia. Ao ver que o jovem estava sozinho, ela o convida para se sentar no banco da amizade e esperar que alguns de seus colegas se sentem ao lado dele. No entanto, isso só serve para deixar Barney ainda mais desconfortável e envergonhado. Alguns minutos mais tarde, a pedido da professora, alguns de seus colegas se aproximam para desejar feliz aniversário. Eles contam que ficaram sabendo sobre a coleção de pedras do garoto. Ao ouvir isso, Rich começa a tirar sarro de Barney, fazendo umas piadas totalmente sem graça sobre pedras. O menino tenta ignorar as brincadeiras de mau gosto. Ao final da aula, ele pega seu patinete e volta para casa. Quando está prestes a atravessar a porta, ele é surpreendido pela cabra de estimação de sua avó, que tenta roubar sua mochila. Seu pai possui uma empresa de exportação e passa a maior parte do dia tentando prospectar clientes para vender seus produtos. Devido ao excesso de trabalho, ele mal tinha tempo para se dedicar ao seu filho. Quando chega em casa, sua avó o recebe com uma touca de lã, a qual provoca alergia ao garoto. E seu pai dá a ele um kit de martelos para Barney brincar com suas pedras. Mesmo ciente das condições financeiras de sua família, o jovem ainda tinha esperança de que ganharia um bibote de aniversário. Mas isso só serviu para que ele ficasse frustrado. Na tentativa de animar o garoto, Donka mostra o banquete que preparou para que Barney pudesse receber seus amigos. Nesse instante, ele se lembra do desastre que aconteceu em seu aniversário de seis anos. Ao final da festa, sua casa foi incendiada e seus amigos fugiram desesperados. Então Barney decide ser sincero e revela que não convidou ninguém para sua festa. A campainha toca e alguém grita dizendo que se tratava de uma entrega da bolha. Nessa hora, as esperanças do garoto se renovam e ele corre para abrir a porta. Do lado de fora, um presente bem grande estava esperando por ele. Barney fica extremamente feliz, acreditando que finalmente ganhou seu amigo robô. Mas quando abre o presente, descobre que aquilo era apenas uma pedra gigante. De repente, Rich e seus colegas aparecem e começam a filmar Barney. Aquela não passava de mais uma trollagem. Ao ver a tristeza estampada no rosto de seu filho, Greyhan decide ir até a sede da bolha comprar um daqueles bibotes para o menino. No entanto, quando conseguem chegar à loja, já é o fim do horário comercial. E a atendente pede que eles voltem no dia seguinte. Sem esperanças de conseguir dar o presente de aniversário que Barney queria, o homem e sua mãe decidem ir embora. Nesse instante, Greyhan nota um caminhão chegando no depósito. E escuta o motorista comentando sobre um bibote que caiu do caminhão durante o transporte. Sendo assim, ele vê a oportunidade de comprar um bibote para Barney por um preço bem abaixo do que pagaria na loja. Na manhã seguinte, quando acorda, o garoto recebe a grande surpresa. Seu pai deseja a ele um feliz aniversário atrasado e entrega seu novo robô. Barney os agradece imensamente, porém quando tenta ligar o aparelho, percebe que há algo errado. O casulo do robô começa a rachar e só depois de alguns minutos, ele consegue tirar seu novo amigo lá de dentro. A criatura se levanta e pede que o garoto a conecte à rede bolha. Mas Barney não sabe como fazer isso. Como aquele bibote não foi comercializado legalmente, ele não estava com seu algoritmo da amizade instalado. E nem mesmo conhecia seu usuário. O robô precisa selecionar um nome de usuário para o garoto. Como só possui nomes com a letra A em seu banco de dados, passa a chamá-lo de Ambrósio. Para acessar outros nomes, ele precisaria ser conectado à rede bolha. Mesmo sabendo que seu amigo robô não estava muito normal, Barney decide levá-lo para a escola. Ele não via a hora de mostrar seu novo bibote para seus colegas. No entanto, a criatura dispara na frente do garoto e acaba sendo atropelada. Barney consegue retirá-lo debaixo do caminhão e a bateria do robô acaba, pois sua função de energia solar não foi instalada. Após o incidente, o garoto muda de ideia e decide levar o robô para a escola só no dia seguinte. Enquanto Barney vai para a aula, ele pede que o bibote fique em seu quarto e aprenda o máximo possível sobre ele. Quando retorna para casa, Barney encontra seu quarto destruído e o robô havia desaparecido. De repente, ele escuta um barulho vindo da cozinha e decide ir até lá para conferir o que estava acontecendo. Nesse momento, ele encontra sua avó dançando em cima da mesa junto com seu robô. O garoto questiona o motivo daquele monstrinho ter destruído seu quarto e ele afirma que agora sabe tudo sobre Barney. O robô descobriu que as cuecas do moleque entram em combustão a 111 graus Celsius, 9 graus a menos do que o ponto de derretimento de suas bombinhas de asma. Depois de todos esses inconvenientes, Barney chega à conclusão de que seu bibote está com defeito e decide trocá-lo na loja. Durante o caminho, o robô vai parar em um parquinho, onde encontra Rich e seus amigos. O rapaz se irrita com o bibote e dá um tapa nele, porém o monstrinho não deixa barato e revida com outro tapa. Eles começam a brigar e o robô parte para cima daqueles delinquentes. Os outros bibotes acionam a polícia local, mas Barney e seu robô conseguem fugir antes que a viatura apareça. O menino fica animado com seu amigo diferentão e decide que não irá trocá-lo por nenhum outro. No entanto, um policial consegue encontrá-los e os leva diretamente para a sede da bolha. Lá, Barney descobre que seu bibote não possui nenhum usuário registrado e sua avó confessa que comprou aquele brinquedo de forma ilegal. Um dos vendedores leva a criatura para o triturador, dessa forma ele não causaria mais nenhum problema. Barney tenta explicar que seu robô só estava tentando defendê-lo, mas ninguém dá ouvidos ao que o garoto tem a dizer. Então Barney decide ir pessoalmente salvar seu amigo, porém o vendedor percebe que eles conseguiram escapar e entra em contato com Bia, a gerente de vendas. Juntos eles procuram o garoto por toda a loja, até que os encontram escondidos com outros bibotes. Bia pede que eles saiam do esconderijo e Barney encurralado decide entregar a mulher o seu robô defeituoso. Após o monstrinho ser destruído, o garoto entra no carro enquanto sua avó discutia com o policial. Nesse momento, o moleque tira seu robô da mochila e afirma que o ensinará como ser seu amigo. O bibote então se apresenta como Ron e o menino pede que de agora em diante o dementinho o chame de Barney. Quando chegamos em casa, o menino leva Ron para o celeiro, onde o robô teria a primeira aula de como ser seu amigo. Após alguns dias de incessantes lições, Barney leva Ron para dar uma volta nas montanhas. Enquanto estavam sentados admirando a vista da cidade, o garoto revela que sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 2 anos. Devido a um descuido, Ron cai do penhasco e sai rolando até chegar à casa de Savannah. A garota estava se preparando para fazer uma live com sua amiga, quando de repente o robô aparece, se agarra às lâmpadas e cai na piscina, causando um grande curto circuito. Barney chega logo em seguida e pula na água para salvar Ron. Ele se desculpa por ter estragado o cenário da live de Savannah e pede que a garota não conte a ninguém sobre o seu bibote, pois ele era um grande segredo. Antes do garoto ir embora, Savannah envia um convite de amizade para Ron, mas Barney explica que seu robô é diferente dos outros e não costuma fazer amigos. Ao ouvir isso, a garota fica assustada e afirma que se um bibote não faz amigos, ele não serve para nada, pois essa é a sua função. Ron fica curioso com essa nova descoberta, ele não sabia que sua função era trazer novos amigos para Barney. Ainda assim, o garoto não dá ouvidos para sua colega de classe, ele pega Ron e vai para casa. Na manhã seguinte, Andrew, o cofundador da bolha, vê o vídeo de Savannah. Através dele, o homem e sua equipe descobrem que o robô defeituoso não foi destruído e continua causando problemas por aí. Se isso continuasse, poderia trazer graves prejuízos financeiros para a empresa, pois suas ações poderiam se reduzir a pó. O homem solicita a localização do bibote de Barney, porém seus funcionários revelam que não conseguem acessá-lo, pois o robô não está conectado à rede. Nem mesmo era possível acessar as informações pessoais do garoto, pois ao contrário da maioria de seus colegas, ele não compartilha sua vida nas redes sociais. Nessa hora, Mark aparece, o rapaz descobre que o outro bibote foi destruído no lugar daquele que estava bugado, e fica intrigado com a espontaneidade daquele robô. O rapaz conta que durante a adolescência, tudo o que ele mais queria era um amigo, para se divertir, assim como Barney e Ron. Seu desejo agora é encontrar aquele bibote e descobrir como foi que ele conseguiu burlar sua programação. Enquanto isso, Barney vai para a escola. Minutos depois, Ron sai do esconderijo com a missão de encontrar novos amigos para o garoto. Para isso, ele aborda todas as pessoas que cruzam seu caminho na rua, e pergunta se elas querem ser amigas de Barney. Além disso, o robô espalha centenas de cartazes pela cidade, convocando as pessoas para se tornarem amigas do garoto. Depois de fazer isso, Ron vai para a escola. Após visitá-lo, Barney arranja uma desculpa para sair da sala, e corre atrás de seu robô. O sinal do recreio toca, e todos os alunos saem para encontrar seus bibotes. Ron informa que trouxe alguns amigos para o garoto, e logo ele descobre que está encrencado. Os alunos se reúnem formando uma rodinha, e Barney vai até lá para descobrir o que está acontecendo. Nessa hora, Ron apresenta ao menino os novos amigos que arranjou para ele. Dentre eles, estava um motoqueiro barra pesada, um papagaio e uma velhota. Como se não fosse ruim o bastante, o robô apresenta a outro amigo, um bebê que ele havia roubado enquanto sua mãe estava distraída. Para fechar o dia com chave de ouro, a equipe da bolha chega à escola, e Barney é chamado na diretoria. Rich pergunta a Ron como ele conseguiu bater nele no outro dia, já que os bibotes não podem praticar nenhum tipo de violência. Então o robô revela que não possui controles de segurança, e o moleque pede que o seu bibote copie a programação de Ron, para excluir seus controles de segurança também. Assim, o caos é instaurado. No caminho para a diretoria, Barney encontra Savannah e pergunta o que está acontecendo. A garota conta que seu post viralizou, e a equipe da bolha foi falar com ela. Nessa hora, Barney descobre que a garota publicou o vídeo do dia em que Ron invadiu sua casa. Savannah pede desculpas por ter revelado o segredo de sua colega de classe, mas afirma que a vontade de postar aquele conteúdo foi mais forte do que ela. Quando chega à sala da diretora, Bia está esperando por ele, e ordena que o menino entregue seu robô. Enquanto isso, do lado de fora, os outros bibotes surtaram, e estão fazendo tudo aquilo que seu sistema de segurança os impedia de fazer. Savannah aproveita para se conectar com os usuários da bolha do mundo inteiro, através de uma live, que também é assistida por Mark e Andrew. Mark ordena que sua equipe atualize o software de todos os robôs, e durante a transmissão, Savannah acaba sendo engolida por um macaco gigante, resultado da união de centenas de bibotes. A menina atravessa o corpo da criatura e acaba sendo expelida como se fosse um cocô. O vídeo da Savannah é compartilhado por todos da escola, e ela fica conhecida como a garota cocô. Nessa hora, a atualização é finalizada, e todos os bibotes são desligados. Após causar toda aquela confusão, Barney acaba sendo expulso da escola. Enquanto vai pegar suas coisas no armário, ele encontra Ron, e decide levá-lo para casa, pois sabe que a qualquer momento, a equipe da bolha o encontraria, e o robô seria destruído. No caminho, Barney afirma que Ron é um robô burro, pois seu trabalho era apenas se enturmar, e ele não havia conseguido nem mesmo fazer isso. Então, Ron pergunta se o garoto é seu amigo. Barney não entende o questionamento, afinal, o bibote havia sido comprado para servir a ele. Nessa hora, o robô relembra uma das lições que Barney o ensinou. O garoto escreveu em seu quadro que a amizade é uma via de mão dupla, no entanto, ele não estava agindo como amigo de Ron. Ao perceber a falta de reciprocidade, o robô decide ir embora e seguir seu próprio caminho. Enquanto isso, na sede da bolha, os funcionários estão à beira da loucura. O robô bugado ainda não havia sido encontrado, e as ações da empresa estavam caindo mais de 50%. Mark não sabe o que fazer para contornar aquele problema, e permite que Andrew tome as rédeas da situação. O homem consegue o endereço de Barney através da escola e envia sua equipe para lá. Quando chega em casa, o garoto percebe que está cercado e se esconde no celeiro. Para sua surpresa, Ron também estava lá. O bibote estava se embalando e pretendia se devolver para a fábrica, pois Barney disse que ele é um robô burro. O garoto pede desculpas para Ron e afirma que ele é seu amigo. Enquanto se abraçavam, ele escuta seu pai se aproximando do celeiro e decide fugir com Ron. Eles fogem de patinete e acabam sendo perseguidos pelo pessoal da bolha. Barney então pega Ron e ambos se escondem no quintal de Savannah. A menina avisa seu colega e pergunta o que está rolando. Então Barney revela que a bolha está procurando Ron, e ele precisa protegê-lo. Para isso, irá se esconder na floresta. Mas antes de ir, o rapaz pergunta o motivo de Savannah estar chorando. E ela conta que, de agora em diante, será sempre conhecida como a garota cocô. Barney diz que sente muito e pede que, pelo menos dessa vez, ela não revele seu segredo. Andrew ainda está obcecado em encontrar o robô bugado, então ordena que os funcionários usem as câmeras e microfones de todos os bibotes e procurem qualquer informação que tenha ligação com o garoto. A equipe não concorda com isso, pois assim estariam espionando os jovens. No entanto, Andrew era quem estava no comando daquele momento, portanto suas ordens deveriam ser seguidas. Já na floresta, Barney e Ron se divertiam como bons amigos. Apesar de não saber o que fazer ou como iria sobreviver naquele lugar, o garoto estava feliz por ter seu robô ao seu lado. Durante a noite, eles encontram uma cabana para se abrigar e descansar, pois sabem que no dia seguinte terão novos desafios para enfrentar. Naquela noite, o pai e a avó de Barney vão até a casa de Savannah para perguntar se a garota tem alguma ideia de onde o menino poderia estar. Eles estavam indo na casa de todos os colegas do garoto, mas nenhum deles sabia onde ele poderia ter se escondido. Savannah também afirma não saber de nada. Pelo menos dessa vez, ela não queria vacilar com Barney. No dia seguinte, durante o recreio, ela chama Rich para conversar e conta que Barney desapareceu. A menina afirma que por culpa deles, seu colega estava sozinho na floresta. Uma tempestade se aproxima e o garoto precisa montar um acampamento. Ron tenta convencê-lo a voltar para casa, mas Barney se recusa a deixar que ele seja triturado. O robô está com apenas 5% de bateria restante, então o menino pede que ele durma para economizar energia. Durante a noite, a equipe da bolha detecta a fala de Savannah e envia algumas câmeras para a floresta na tentativa de localizar o menino e seu bibote. Quando percebe que está sendo procurado, Barney pega Ron e foge. Ele se esconde dentro do tronco de uma árvore e consegue passar despercebido por alguns minutos. Pouco tempo depois, ele precisa fugir novamente e acaba caindo de um pequeno penhasco. O jovem fica sem ar e sua bombinha de asma não está mais funcionando. Nessa hora, Ron acorda e vê o garoto prestes a morrer. Durante o recreio na manhã seguinte, Savannah avista Ron se aproximando. Os alunos correm em sua direção e descobrem que o robô salvou a vida de Barney. Outro bibote chama a ambulância e alguns minutos depois, os paramédicos aparecem acompanhados dos familiares do garoto. Mark e Bia chegam em seguida e tentam levar Ron, mas são impedidos pelos colegas de Barney. Algumas horas mais tarde, o menino acorda no hospital e é amparado por sua avó e seu pai. Logo depois, Mark aparece e informa que consertou seu robô. Porém, quando a criatura começa a falar, Barney percebe que aquele não é o Ron que ele conhece. Mark informa que reinstalou o algoritmo da amizade no bibote e o garoto pede que ele faça o robô voltar a ser o que era antes. O rapaz então tenta acessar a nuvem onde havia salvo a antiga versão de Ron. No entanto, seu login estava bloqueado. Mark fica sem entender o que está acontecendo, afinal ele é o CEO da bolha. Nessa hora, o jovem vê um anúncio de Andrew, no qual o homem dizia que os investidores decidiram demitir Mark e torná-lo o novo CEO. Ao ouvir isso, Barney se levanta e pede que Mark o leve para a nuvem, para que ele pudesse encontrar seu amigo. Quando chegam na sede da bolha, Graham leva seu computador até o balcão e pede que um dos funcionários dê uma olhada nele, pois o dispositivo não estava funcionando. Enquanto isso, Donka entra com seu carrinho de limpeza e precisa atravessar o detector de metais. O atendente conecta o computador do homem à rede bolha, causando um curto circuito e permitindo que a avó de Barney atravesse os detectores sem nenhum problema. Quando a mulher chega em um lugar seguro, pede que todos saiam do esconderijo, inclusive sua cabra. Eles seguem Mark até a sala dos servidores e o animal morde um dos fios que destrancaria todas as portas daquele prédio. Mark pede que o Barney e sua avó sigam para a nuvem, enquanto ele corre para a sala de controle. Donka fica para trás para despistar os funcionários e distrair Andrew. Nessa hora, um dos seguranças aparece e informa que encontrou uma cabra mordendo as fiações. Enquanto isso, Barney finalmente consegue chegar à nuvem e caminha pela sala em busca de seu amigo. Andrew encontra Graham e pergunta onde está o moleque que invadiu a sede de sua empresa. Nesse momento, o homem percebe que o novo CEO da bolha estava usando os b-bots para espionar as crianças. Andrew afirma que detesta crianças, mas é interrompido por um funcionário que informa a ter encontrado alguém dentro da nuvem. Então Andrew ordena que todas as luzes daquele lugar sejam apagadas e os seguranças sejam enviados. As luzes da nuvem se apagam e o menino está quase perdendo as esperanças de encontrar seu amigo. Quando todos os esforços do garoto pareciam ter sido em vão, uma luz começa a brilhar e Barney encontra o HD de Ron. Mark consegue ligar a nuvem novamente e Barney insere o HD no b-bot. Nessa hora, o robô e o garoto veem os colegas de Barney na tela. Eles pareciam estarem felizes com seus b-bots e Ron pede que Barney o conecte à rede bolha para que sua programação fosse compartilhada com todos os outros robôs. Mark os ajuda nessa missão, porém quando o processo inicia, Ron começa a se fragmentar, então Mark cancela a atualização para impedir que ele desapareça. Barney chama seu amigo para ir embora daquele lugar, mas o robô afirma que sua função é fazer amigos. Portanto, Barney decide apoiar a decisão de seu b-bot e o ajuda a invadir a rede bolha. Os seguranças chegam à nuvem e acompanham o menino até a saída, juntamente com seu pai e sua avó. O garoto vai embora e Andrew corre para sua apresentação como novo CEO da bolha. No entanto, antes que pudesse fazer o anúncio, Mark mostra a ele algumas gravações incriminadoras, como sua declaração de que odeia crianças e o homem devolve a ele o cargo de CEO da empresa. Três meses depois, os b-bots se tornam um sucesso ainda maior. Agora todos eles possuem a programação de Ron e se tornaram verdadeiros amigos de seus usuários. Todos os robôs adoram Barney e isso o ajudou a fazer amizade com seus colegas de escola. Agora o menino não precisa mais de Ron, pois todos os robôs se tornaram uma extensão de seu melhor amigo. E vocês, o que fariam no lugar de Barney? Permitiriam que Ron se fragmentasse para se tornar amigo de seus colegas? Ou preferiria ter ele ao seu lado? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho